E aí galera Rubro Negra, meu nome é Celso e hoje eu vim resenhar com vocês sobre Fla-Flu, essa eterna briga com o Paulo Souza da mídia tradicional, a mídia independente, a torcida e as nossas reais chances na Libertadores. Fica comigo aqui, o papo é reto. Então, vamos começar com o Ai Jesus, o Fluminense. Muitos desses cabelos brancos aqui vieram de Fla-Flu, sabe? Porque o Fluminense sempre foi um adversário complicado para o Flamengo. Para os mais novos, talvez não se liguem na história, o Fluminense dos times do Rio foi o último a se tornar nosso freguês, vamos dizer assim, que nós ultrapassamos em número de vitórias. O Fluminense é o segundo time que mais títulos tinha no Rio de Janeiro, até recentemente quando nós ultrapassamos e passamos a ser hegemônicos. Então, cansei de ir a jogos Flamengo-Fluminense, o Flamengo amassando o Fluminense, perdendo gol, bola na trave, juiz roubando, teve de tudo. E aí no final do jogo, aquele contra-ataquezinho maroto, 1x0 ou 2x1, entendeu? Dificilmente tinha goleadas entre os times, sabe? Claro que teve, numa história de décadas, quase um centenário, é claro e evidente que teve goleadas de um lado e do outro. Mas não é a frequência. A frequência é esse jogo amarrado, chato. Quando o Flamengo ganha, até ganha com uma boa margem. Mas quando perde, às vezes está muito superior à equipe, aí um zagueiro falha. Acontece dessas coisas, né? Eu estou confiante para esse jogo por alguns motivos. Um, o Fluminense jogou quinta-feira. Ah, mas estava com um time misto. Ok, mas jogou. Quando joga, você viaja para o local, volta da viagem. Isso perde sessões de treino. Então, eles não se dedicaram integralmente e a gente está se dedicando integralmente a ele desde terça-feira, na verdade desde quarta-feira. E a equipe vem treinando pensando o único e exclusivamente no Fluminense. O Fluminense ainda foi lá. Meteu 10 a 0 naquele time quase amador. Mas, enfim, meteu 10 a 0. Aliás, minha mãe, ela sempre me dizia, dia de muito, filho, é véspera de pouco. Então, eu estou confiante realmente. Meu placar para esse jogo é 3 a 0. Pode até ser 3 a 1, mas eu acho que 3 a 0 bem aplicado. Eles estão merecendo uma boa pancadinha para descer um pouquinho do salto que eles estão se achando. Eles ganham e fazem uma festa, assim, é inacreditável. A minha escalação para o jogo de amanhã, eu acho que é uma escalação tradicional. Eu estou acreditando que ele vai no 4-3-3, ele vai com Pedro e Gabigol. Eu acho que o trio de ataque vai ser Pedro e Gabigol e Bruno Henrique. O meio vai ser com o Arão, o Everton Ribeiro e o Arrasca. E a zaga é a melhor zaga que nós temos, que é o Mateuzinho, o Rodrigo Caio, o Pablo e o Ayrton Lucas. Essa é a minha ideia de time. Mas também não é nenhuma loucura, acho até, seria mais prudente, né? Eu acho que o Paulo Souza pode ir também com dois volantes. Que aí seria o Arão e o João Gomes, ou Arão e Thiago Maia, tanto faz. Eu prefiro, eu gosto do Thiago Maia, mas ele está muito irregular. Minha preocupação com o João Gomes é que o João Gomes, ele leva cartão muito cedo. Ele dá muita pancada e acaba ficando pendurado para o resto do jogo. Mas ele pode ir com esses dois e não é nenhuma heresia. E botar o Pedro para ser usado no segundo tempo. O fato é que se ele botar um ou outro, depois do jogo, se o Flamengo não ganhar, o Paulo Souza será burro. Se não ganhar com um cabeça de área, vão dizer que como é que o cara entra num clássico com um cabeça de área só? Se não ganhar com dois cabeças de área, como é que ele entra num clássico tendo que ganhar e não bota o Pedro e o Gabigol que estavam jogando uma maravilha contra o Católica, contra não sei quem. Ele sempre será burro. Então, isso aí, isso é líquido e certo. Isso é tão certo que não preciso nem ver o comentário no final do jogo. E outra, se esses caras fizerem o gol e ganharmos de 3 a 0, vai ser assim. Não foi por causa do técnico, foi porque os jogadores estavam inspirados, tem um talento que não precisam de técnico para que esse talento aflore. Vamos lembrar do discurso do Renato Gaúcho. Com 200 milhões, um time desse, não precisa nem técnico. Eu ganharia tudo. Não ganhou nada. Só para o pessoal lembrar de algumas frases e não falar besteira. Porque o que mais a gente ouve é besteira. Mas, enfim, isso já dá uma deixa para o nosso segundo assunto. Paulo Souza e sua eterna briga com a mídia tradicional, a mídia independente. E é a torcida, né? Eu separo mídia independente de torcida porque não dá para dizer que os representantes de mídia independente são a voz da torcida, tá certo? Se juntar todos os independentes, considerando que muita gente que entra em outros canais, não dá um milhão de pessoas, não dá, sei lá, dois milhões de pessoas que fossem. Nós somos 42 milhões de torcedores e 42 milhões de técnicos. Todo mundo entende de futebol. Inclusive eu aqui, né? Acho que entendo, mas na verdade, né? Eu não recebo para isso. Quem entende é quem recebe para isso. Queria estar ganhando salário desses caras aí. Eu não vou entrar aqui no seu a favor ou contra o Paulo Souza, porque esse negócio ficou tão polarizado que a gente acaba se aborrecendo desnecessariamente, né? Eu vou falar como roubro negro, tá certo? Assim, do meu coração, acho que eu não consigo entender tanta negatividade que a mídia, tanto a tradicional quanto a não tradicional, o que é pior, a não tradicional, porque é composta de rubro-negros, trazem para o ambiente rubro-negro. Isso não é bom. Ninguém me convence que isso é bom. Tá certo? Você entra nas lives, fala-se da demissão do Paulo Souza do início ao fim. Faça ele a coisa certa ou faça errado. Ganhe ou perca, empate ou não vá para o jogo, pegue um resfriado. Ele é taxado como a pior coisa do mundo, o pior técnico do mundo. Nós nunca tivemos um técnico tão ruim quanto esse e tal. Mas essas coisas, assim, ficam trazendo uma negatividade muito grande. Esses caras têm um microfone na mão, né? Nós temos um microfone para falar com vocês. E eu acho que falta um pouquinho de responsabilidade. Tem gente que tem conhecimento, pessoas que eu sigo, que tem conhecimento e que já definiram. Não vai dar certo. Pode não dar certo. Pode dar certo. Ou pode não dar nenhuma coisa nem outra. O que é dar certo? Ser campeão de tudo? Vamos ser? Alguém acha? Mesmo que Jorge Jesus, que todo mundo quer, né? Eu gosto de Jorge Jesus, hein? Atenção. Não tem nada contra ele, não. Eu acho um baita do técnico. Mas eu sou realista com relação às coisas. De uma hora para outra, todos os jogadores vão voltar a jogar maravilhosamente. Jogadores que estão em baixa há dois anos. E aí bota-se a culpa nos técnicos. Quer dizer, o Bruno Henrique caiu de produção. O Gabigol caiu de produção. Está certo? O único que... O Everton Ribeiro, então, nem falar. E o Arrascaeta, eu acho que é o único que manteve ali a condição dele. Arão caiu de produção. O Rodrigo Caio machucou. O Felipe Luiz caiu de produção. O Diego Alves caiu de produção. Aí vocês acham que vai cair o Jorge Jesus de paraquedas aqui, aí num passe de mágica, sem tempo para treinar. Atenção. Não é como da outra vez, não, que ele teve um mês e meio para treinar o time, não. Não. Ele vem, chega aqui de paraquedas e diz, gente, vamos começar a jogar aí. Everton, começa a correr. Bruno Henrique, começa a acertar. Gabigol, começa a fazer gol. Todo mundo acredita nisso. Então, está bom. Se todo mundo acredita nisso, eu também vou passar a acreditar em Papai Noel. Só que eu não acredito nisso. Está certo? Então, é muito me frustra ver que a própria torcida puxa o time para baixo. Querer a toda hora, mas toda hora, chega a ser chato você ficar ouvindo durante a semana inteira, antes dos jogos, que tem que demitir técnico, tem que trocar técnico, tem que trocar presidente, tem que trocar vice-presidente, tem que trocar o clube, tem que trocar 50 jogadores, tem que trocar a cor da camisa do Flamengo, tem que trocar tudo. Aí tem o jogo, aí o time ganha, bem ou mal, ganha. Aí no dia seguinte tem que trocar técnico, tem que trocar camisa, tem que trocar o dirigente, tem que trocar a mãe do dirigente. cara gente isso é impossível é impossível eu como torcedor eu fico, meu Deus não dá, cara, a gente perde o prazer de ouvir falar o Flamengo então a gente quando chega na hora do jogo a gente está tão cheio de história no ouvido que não consegue nem assistir o jogo um cara erra um passe, pronto, acabou tá certo? o time não faz 5 gols pronto e não é assim futebol não é assim enquanto o futebol for jogado com os pés e a bola for redonda, meu amigo tudo pode acontecer inclusive um time melhor, mais bem preparado rico e etc perder o jogo para um time pobre que ganha todo o elenco ganha o salário de um dos jogadores do nosso time isso pode acontecer entendeu? é do jogo é do jogo e a gente não está tendo prazer do jogo a gente já entra perdendo eu estou ouvindo gente falar que vai torcer para o Flamengo perder para o Fluminense para o Paulo Souza ser demitido porra, gente verdade mesmo? é isso mesmo? eu caguei para o Paulo Souza estou nem aí para ele mas eu estou aí para o Flamengo então vocês acham que o Flamengo vai perde, manda embora o Paulo Souza aí nós vamos para o próximo jogo contra o Fortaleza sem técnico legal não importa, vamos ganhar do Fortaleza sem técnico esse time joga sozinho não precisa de técnico então tira o técnico manda embora aí vamos contratar um técnico Jorge Jesus chega daqui a duas semanas não é isso? aí já vai ter vai estar enfrentando sei lá um outro time o Bragantino vai enfrentar o Bragantino aí o Jorge Jesus vem sem treinar vai jogar contra o Bragantino na casa do Bragantino vai jogar contra o Internacional na casa do Internacional aí o Flamengo ganha nossa meu Deus do céu vai ganhar as duas partidas com ele chegando de paraquedas não né então o que me impressiona é a falta de raciocínio isso é que me impressiona as pessoas não param para pensar nas besteiras que falam eu sei que muitos aí vão dizer ah não, você que está falando besteira não, eu só parei para pensar para para pensar esquece o Paulo Souza pensa só no Flamengo pensa só no Flamengo vocês acham que o Flamengo perdendo para o Fluminense é uma boa né porque o Paulo Souza vai ser demitido legal então nós vamos enfrentar Fortaleza Bragantino e Inter Fortaleza em casa Bragantino e Inter fora de casa com ou sem técnico ou seja com um técnico recém chegado sem tempo para treinar ou sem técnico e aí isso é bom para o Flamengo é mesmo é mais essa reflexão que eu queria passar para vocês é difícil mas aqui eu acredito que sejam todos adultos então esquece não pensa que eu sou protetor de Paulo Souza não não sou tá certo eu sou protetor do Flamengo e eu não quero o Flamengo daqui a três rodadas sem conquistar ponto sem conquistar ponto contra o Fluminense sem conquistar ponto ou pouco ponto contra o Fortaleza e perder para a Inter e perder para o Bragantino aí nós vamos estar na zona de rebaixamento vamos mesmo escreve o que eu estou te dizendo demite o Paulo Souza agora e nós vamos enfrentar esses três aí com essa esse afã em cima de um cara que nem sabe se vem é porque o negócio é difícil vamos para o terceiro tema o tema agora é libertadores né é o nosso chaveamento eu no vídeo é passado aí eu falei da dos nossos adversários é do chaveamento quem estaria em melhor condição e tal aí hoje eu depois de ver os vários prognósticos de jornalistas e de meus companheiros youtubers chega a ser engraçado o pessoal bota o coração na frente de tudo o pessoal da ESPN acredita no Fortaleza que é uma beleza torce torce torcida é fogo e acreditam até que o Atlético Paranaense também vai avançar e eventualmente ser finalista pode até ser pode até ser mas não é por aí que a tendência é que a gente puxe a sardinha para o nosso lado a gente pega a sardinha e aí isso vale também para o Flamengo nós temos o seguinte caminho Tolima eu acredito que o Boca passe pelo Corinthians mas pode ser o Corinthians também e finalmente o River antes de chegar na final e o River tem a vantagem de jogar em casa é difícil é bem difícil bem difícil isso não significa que eu não vou torcer pelo Flamengo eu vou torcer pelo Flamengo espero que daqui a um mês e meio dois quando o jogo vai ser realizado contra o River Plate o primeiro no Maracanã o segundo lá mas se a gente não fizer dois ou três a zero no Maracanã em cima do River Plate vai ficar ruim o negócio vai ficar ruim entendeu e aí a gente tem que refletir bastante nesse tema eu não sei se o Flamengo vai estar pronto eu não acho que o Flamengo esteja pronto para chegar a uma final de Libertadores sendo realista eu não acho e não é por causa do Paulo Souza não não acho é porque o time tinha que ter sido reformulado antes o time tinha que ter sido remontado antes com jogadores mais jovens entendeu isso tinha que ter acontecido no ano passado não é esse ano ano passado tinha que ter acontecido essa reformulação e nós deixamos o time envelhecer o time perder a fome entendeu nós deixamos tudo isso acontecer no ano passado disso eu culpo a diretoria disso eu culpo a diretoria nós podíamos ter comprado o que foi oferecido ao Flamengo o Nátio que está no Atlético para ser o reserva do Arrascaeta ou jogar o lado do Arrascaeta e barrar de repente o Elf Ribeiro que ano passado está uma porcaria 5 milhões de dólares nós podíamos ter comprado ele só que os caras arregaram ficaram com medo de gastar 5 milhões de dólares compreensível por causa da pandemia e tal mas se tivesse culhão teria comprado o Nátio pelos 5 milhões de dólares que ele custou está certo isso realmente é o culpa então nós vamos chegar lá contra o River Plate em muita dificuldade independente dos resultados vou torcer muito mas nesse ponto eu se tirar a camisa do Flamengo e pensar pensar assim serenamente eu vou torcer muito para o River Plate ter um tropeço lá ele vai jogar com um monte de argentino vai que nessa clássica é clássica e eles se arrebentam e aí vai ser a minha torcida aquele centroavante dele está vendido vai jogar só as oitavas e não joga mais então eles vão jogar sem aquele centroavante que vão ter um monte de gol lá contra aquele aquele time Aliança Lima mas mesmo assim o time do do Cajardo é muito forte e lá vai ser complicado realista vamos ser realistas mas gente a resenha de hoje espero que vocês tenham gostado amassa o dedo nesse like inscreva-se no canal amanhã eu pretendo preparar alguma coisa sobre o jogo em si falar da da escalação inicial do jogo resultado essa coisa toda preparar um materialzinho legal aí para a gente para a gente curtir grande abraço nação rubro negra meu nome é Celso e aqui o papo é reto